Leone Rocha, bom demais Quer beber? Então vem comigo É beber e não cair a noite inteira A rocha, a noite, o forró, o degrau, o sucesso Leone Rocha, bom demais Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Quem quer sair comigo? É só vir aqui Estou no desce noite a beber e não cair Nós bebe, 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 vamos amanhecer o dia Primeira tá no copo, tem cerveja e alegria Quem quer sair comigo? É só vir aqui Estou no desce noite a beber e não cair Bebe, 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 vamos amanhecer no dia Primeira tá no copo, tem cerveja, é alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Alô Sabino, deixa o bar aberto meu filho Estou chegando, e a galera também Leomi Rocha, bom demais Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Quem quer sair comigo é só vir aqui Os panos dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer um dia Primeira tá no copo, tem cerveja, é alegria Quem quer sair comigo é só vir aqui Os panos dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer um dia Primeira tá no copo, tem cerveja, é alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora 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 Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou beber agora Eu vou beber, eu vou beber agora 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 Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou beber agora 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 Amor Aqui estou Eu vou beber agora Eu vou beber agora Eu vou beber agora Eu vou beber agora Leone Rocha Eu vou beber agora 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 Obrigado Obrigado Leone Rocha Eu vou beber agora 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 Eu entro Eu vou beber agora Eu vou beber agora Eu vou beber agora Eu vou beber agora